Qual que é a Libertadores da tua vida? Sem dúvida, é 2012, né? Acho que essa é a Libertadores pelo título e por eu estar me firmando como um novo goleiro de titular do Corinthians. Coincidiu de eu começar a virar titular do Corinthians bem na Libertadores, num mata-mata de Libertadores, numa pressão de o Corinthians ter que ganhar uma Libertadores, uma cobrança muito grande. O time que tinha na época era um grande time, isso me ajudou muito e facilitou, assim, pelo entrosamento do time, pela qualidade do time, pelo treinador, que era o Tite, passou muita confiança. Mas eu via muito o grupo, assim, a união, e eu via que, mesmo jogando, via que o grupo era um grupo vencedor, um grupo que poderia conseguir coisas grandes e vejo, assim, que o grupo, como se diz, pagou o preço pra gente ter essa conquista. E conforme eu fui jogando, foi aparecendo, as coisas foram acontecendo no contexto geral. Foi se mostrando que era o ano de nós conseguirmos o tão desejado a Libertadores pro Corinthians. Olha o time do Corinthians chegando! Olha o Romarinho! Desde que eu cheguei no Corinthians, eu sempre tive na minha mente, cara, quando eu tiver uma oportunidade, nunca mais eu vou sair. Antes de eu ser titular, o meu jogo era treino. Meus jogos eram os treinos. E eu tinha que me mostrar que eu poderia ser o goleiro titular, eu tinha que pressionar o Júlio César, que era o goleiro titular, o Danilo, que era o segundo goleiro, e os outros goleiros, que eu podia ser o goleiro titular. O goleiro titular e ele toca, pra dentro da área, perigosa! Gachou! Como foram os confrontos contra o Vasco? No meu ponto de vista, foi o confronto mais duro. Eu acho que depois do Vasco, a gente só ia perder Libertadores pra nós mesmos, por soberba, por desatenção, ou porque achar que já estava ganho. Não foi o que aconteceu, a gente continuou querendo melhorar, mas os jogos contra o Vasco foram jogos muito difíceis. No meu ponto de vista, nós passamos ali e demos um passo enorme em busca desse título, porque foram dois jogos decididos em detalhes. Olha a chance do gol! É a chance mais clara! Ficou na cara do Cássio, bateu! O Cássio salva o Corinthians! Ele chutou e eu defendi, que foi mais mérito meu do que erro dele. Acho que eu fiz todas as movimentações, tive a felicidade de ter a paciência naquele momento e consegui esperar. A qualidade do jogo do Diego é indispensável, é só você olhar a carreira dele, a qualidade. Eu havia jogado com ele no Grêmio antes, na base, eu estava subindo profissional e ele estava no Grêmio. E eu consegui ser rápido, ágil e explorar a minha altura. Quando tu está tão concentrado no jogo, tão ligado, tu não tem noção do grau de dificuldade que a bola é. Se foi uma grande defesa, se foi uma defesa normal. Você apenas tenta defender. Eu não consigo ter essa leitura, a mesma coisa nessa situação. Quando ele veio, só deu tempo de olhar, me posicionar e fazer a defesa. Depois, olhando pelo replay, parece que, poxa, mas demorou pra caramba, foi uma eternidade e tal. Então, são situações diferentes, mas eu acho que eu estava tão concentrado, nós estávamos tão concentrado que eu não consegui ter uma noção. Só de posicionar, que pra mim foi muito rápido, e fazer a ação. Eu sempre fiz esse tipo de trabalho e, às vezes, a repetição de, vamos lá, de todo o tempo que a gente treinou umas 300 bolas, você trabalha pra fazer 300 movimentos de treinamento, pra defender uma bola na vida. Mas essa bola ajudou a gente a passar de fase. 42 e meio, bola pra área. Cabeçada pro gol! Aí foi o começo de uma história, né? Mas eu nunca, se você me perguntar, assim, sobre minha carreira, sobre tudo que tem acontecido e tudo que a gente passou, Libertadores, assim, é difícil você ter a noção. É, tive que acontecer algumas coisas meio bizarras, assim, pra mim, que foi bem difícil, assim, tipo, ir na rua, a pessoa se ajoelhar, beijar minha mão e tal, assim. Ficava todo envergonhado, mas, lógico que a gente sabe do tamanho que é ter ganhado a Libertadores, assim, do que representou pro corintiano ter ganhado aquela Libertadores, que era um título muito desejado. É um título até que as pessoas até zoavam que o Corinthians não tinha. Hoje já não pode mais fazer brincadeira nenhuma. O Corinthians conseguiu tudo. Tenho certeza que foi um título... Não sei se foi o maior título, o título mais importante na história do Corinthians, mas está, com certeza, entre os top 3 mais importantes da história do Corinthians. Eu sou o Cássio e a Libertadores da minha vida foi a Libertadores de 2012.